Existem várias afecções traqueais. Colapso de traqueia é apenas uma delas. Quais são as afecções traqueais que a gente pode ter? Bom, a gente pode ter deslocamento de traqueia, né? A hipoplasia, a estenose, a neoplasia, a ruptura, a traqueite, a hemorragia, calcificações da traqueia que muitas vezes são incidentais, não são importantes. A radiografia, ela é útil para identificar algumas dessas coisas. Existe a estenose traqueal, que é diferente do colapso traqueal. A estenose traqueal é a estenose segmental, pode decorrer, por exemplo, de alguma doença, tá? Que ele teve, posteriormente, por exemplo, alguma retirada da massa, pode gerar uma estenose traqueal.